Aqui moto freio Moto carga 2 paradas 900 kg Motor 7,5 Foi feita aqui a A troca do disco Tá com valeta o disco aí E as pastilhas Então as pastilhas Ó, nova Foga Milimétrica, que é ação do freio E ativação do freio rápido Ó Isso aqui é a ponte 9 E ali é a ponte velha Tem esse jumper aqui É a frenagem rápida Só que tá com função Frenagem lenta Foi puxado um fio pro comando Tirado o jumper e colocado um fio Ó Que vai ativar nessas relezinhas Um frenagem quando sobe ou quando desce Pra fazer a frenagem rápida Pra ele parar rápido e não acabar danificando Aí foi tirado o jumper ali Que tava nessa aqui ligado no fio Que vai ligar lá embaixo, né No sistema do comando do elevador Lá pra ativação do freio Rápido Vai set Pastilha Redutor Basando um óleo Tem que Repor esse óleo Cabo de aço com o organizador de carro Pra não ficar raspando o outro E a defletora Isso aí Tchau 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 Tchau